A CIDADE NO BRASIL 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 Não! 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 Pô, pô, tá vindo! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Vem, barabé! Vem, vc! Vem, vc! Vem! Vem, vc! Vem, barabé! Vc! 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 Meu irmão de Acai Jóia de Barnabé em uma estátua. Eles levaram um mapa. Deixa, eles merecem. E você, bonequinha, quem é? Eu sou Emília, a Marquesa de Arbicó. A minha canastra! É minha. Isso aqui é meu. Essa é minha canastra. É minha. Mas eu tenho um presente. Ai, um presente. Não tem, não. Não tem, não, porque eu já olhei. Só tem lixo aqui dentro. Tem nada de bom. Aqui dentro. Faz de conta que ali dentro da minha canastra tem um espelho. Sou eu. Eu, eu, eu. Eu estou rica, eu estou riquíssima. Eu sou a cuca mais rica do universo. Alta! Alta! Isso me pertence! Ora, ora, ora. O meu jantar chegou. O quê? Está desafiando? O mais bárbaro, o mais cruel. Eu, 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 eu. Os piratas dos sete mares. Todo um povo de pobre nesta sua busca, jacarona. Oh! Me montarão, TORÁ! Vamos para fora daqui, Cristo! Tempo! Mas o que é isto? É ouro! Que ouro! É ouro! Ouro, ouro, como isto é ouro, é amarelo, mas não é ouro! Sua besta! O meu mapa com mil tarântulas, onde vai parar o meu mapa? O que é isto? O que é isto? Pesadelo! Seu traidor! Eu? É traidor sim! Queria dar o mapa do tesouro para aquela tal de Yara e não para mim! Ah, que tipo de assistente você é? É! Calma um segundo! Eu explico! Ah, pois vai explicar no raio que o passa! Eu não quero mais assistente nenhum! Mas, puta! Eu preciso desse emprego! É tarde demais! Agora, fora daqui, pesadelo! Não! 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 Por favor, não, Kuka! Vamos! Eu já disse! Saia logo! Saia logo daqui! Mas, para onde é que você quer que eu vá, Kuka? Ora, meu querido pesadelo! Eu já disse! Eu quero que você vá para o raio que o passa! Ai! 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 Ai, ai! Ai! Ai, ai, ai-ai! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se larga do meu pé, que eu tô muito ocupado pensando o que vai acontecer no capítulo de amanhã Isso só se pode saber amanhã Não perca amanhã, muita aventura e emoção com a turma do sítio do pica-pau amarelo Banabê, há de ser uma coisa ruim, Banabê Acorda, acorda, acorda Isso é hora de dar um brinco, você não sabia que eu vim, acorda Agora, se você quiser saber outras coisas, é só acessar o site www.globo.com.br